Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da Oda Chay. E o vídeo de hoje é o vídeo 2, nossos 15 dias pra passar na redação do Enem. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que vai ser bom, que vai ser ótimo. E pra isso, já que na aula anterior eu analisei uma redação com vocês, agora eu preparei 13 temas pra você estudar, 13 possíveis temas pra estudar na redação. Se nenhum deles cair, mas com certeza você vai ter repertório, vai ter pensado, vai ter estudado. E é isso que te ajuda a ir bem na redação. Não é adivinhar o tema, mas é ter repertório, é saber de muitos assuntos. E quando você estuda 13 assuntos, eu tenho certeza que você vai ter repertório, e vai ter muito do que falar na sua redação, independente de cair ou não o tema. Mas são 13 temas em evidência, 13 temas do momento, ligado com alguns repertórios também pra te ajudar. Então vamos lá, vamos lá, porque eu preparei aqui no meu sorrazinho aquela listinha linda, bonita, de maravilhosa, que só vai te ajudar, tá? Então o primeiro, o primeiro tema que eu separei aqui pra vocês foi saúde mental, cyberbullying, depressão e suicídio. Gente, a gente sabe que estamos totalmente dependentes da tecnologia pra tudo. Para o trabalho e para a diversão. Para o trabalho, diversão, relacionamento. Somos dependentes da tecnologia? Fato. Somos dependentes da tecnologia. Somos manipulados também pela tecnologia. Quem assistiu o Dilema das Redes, Netflix, super indico, tá aí um mega excelente repertório que você pode utilizar para dependência, tá? Quando eu escrevi aqui pra vocês saúde mental, por quê? Porque a nossa saúde mental vem sendo abalada pelas coisas que nós vemos. As pessoas são depressivas, muitas vezes entram em estado de depressão, adoecem mesmo, por não ter aquilo que os outros têm na rede, por não serem de determinado jeito. As polêmicas com os corpos das famosas, que não são corpos reais, são corpos com Photoshop, mas que existe toda essa dependência das mulheres em quererem ficar iguais ao que você vê na rede. Então a gente é extremamente manipulado por aplicativos, por notificações, por realidade desfocada, digamos assim, uma vez que eu tenho uma mulher com um corpo todo de Photoshop, uma pele que não é verdadeira, e eu olho, me comparo com aquilo dali, eu sim tenho uma forma, uma visão distorcida da realidade, e com isso muitas pessoas vêm adoecendo por essa manipulação e por essa vivência de uma não realidade. Então é um assunto muito importante, tem muito repertório, indico para vocês o dilema das redes, que dá para contextualizar muitos assuntos que envolvam internet. Qualquer assunto que envolva internet é legal que você assista o dilema das redes, eu super recomendo. Tema 2, a cultura do cancelamento. Gente, quantas pessoas foram canceladas na internet em 2020? Por opiniões divergentes, por acusação de opinião homofóbica, de opinião racista, não necessariamente provadas, sexistas, enfim. Muitas pessoas são canceladas simplesmente por ter opiniões diferentes, outras são canceladas de fato por ter cometido algum delito. Mas quem deve julgar? A população? Será que a população tem toda essa competência para julgar? J.K. Rowling, a criadora da saga Harry Potter, foi cancelada, entendeu? Por julgamentos. Será, gente, a Gabriela Pugliese, que deu uma festa em meio à pandemia, foi cancelada? Mas depois veio a história do Neymar, que daria festa de Réveillon e ele já não foi cancelado? E aí? Será que existe uma seleção de quem é cancelado e de quem não é cancelado? Não estou dizendo que fizeram coisas certas, não estou dizendo que defendo. Mas estou dizendo assim, quem sou eu para cancelar alguém? Tá? Se cabe à justiça, é a tal da justiça com as próprias mãos. Será que a gente não consegue ligar a cultura do cancelamento à justiça com as próprias mãos? Então fica aí para vocês o pensamento. A cultura do cancelamento, que foi extremamente aplicada e praticada em 2020, até que ponto a população pode, de fato, cancelar alguém ou não? Terceiro, o combate às fake news. Gente, pessoas com celulares e tempo em casa criaram muitas fake news ao longo do ano, né? A pessoa morreu, não morreu, morreu, não morreu, fulano morreu, fulano está grave, fulano separou. As pessoas ganham dinheiro espalhando fake news. As fake news podem parar, gente, como dados na sua redação do Enem, por exemplo. Existem pessoas que vão pegar dados que não existem, tá? Porque viram na internet e vão jogar lá na redação do Enem. Como que a gente combate as fake news, né? Como que a gente para de disseminar esse ódio nas redes que vira informação falsa, que vira esse ciclo sem fim, que são as fake news. Então é muito importante que você consiga tratar, que você consiga, de fato, parar para pensar como que nós podemos, hoje, parar com as fake news. O que fazer, o que nós, população brasileira, podemos fazer para, de fato, dar um fim nas fake news brasileiras? Fica o pensamento, fica a intervenção do governo, de que maneira. A punição, que falta punição, tá? Já vou dar minha opinião aqui. Falta punição, as pessoas espalham fake news e fica por isso mesmo. Quarto tema, a importância do SUS para a garantia à saúde dos brasileiros. Houve histórias sobre a privatização do SUS, sobre a não mais abertura do SUS a todos, sobre a cobrança de taxas, tá? Como fica? Qual é a importância do SUS para a população? O quanto nós pagamos por isso, porque não é gratuito, tá? É gratuito do modo de você chegar lá e é atendido, sem precisar pagar no ato. Porém, quanto de verba, quanto de imposto, porque tudo que nós compramos tem imposto. O quanto de imposto, de fato, é aplicado no SUS, o quanto é desviado, o quanto o SUS entra em colapso por má administração, talvez a privatização da administração, talvez a privação da administração, tá? Coisas assim que você pode parar para pensar, não que o SUS é ruim. Talvez a gente pode parar e pensar em como melhorar o SUS, não em extinguir o SUS. Eu acho que esse é um caminho para a gente parar e pensar em administrar. Eu fico aqui a minha opinião. Eu acredito que talvez uma administração privada dê mais resultado do que uma administração governamental, porque a governamental a gente já viu que não dá certo. As pessoas são mal escolhidas para estarem lá na frente, para comandarem. Existe roubo, existe desvio, não existe punição. Então, tem muita coisa para a gente pensar no SUS e pense nos dados em relação aos bons dados do SUS também. Porque não dá para só meter o pau no SUS, né? O SUS atende todo mundo, todos os dias, em todos os momentos. Mal ou ruim, mas ele atende, resolve, tá? E muitas pessoas são salvas, sim, diariamente pelo SUS. Eu acho que mais, vou chutar, eu acho que mais pessoas são salvas do que pessoas que são negligenciadas. Então, o SUS não pode acabar, mas a gente tem que pensar em uma alternativa para isso. O quinto, já pegando aí o fiozinho do SUS, a telemedicina no Brasil. Olha a revolução que a gente teve, gente. Telemedicina no Brasil. Hoje, o médico consegue atender aqui pela telinha, né? Então, sintomas, claro, não há atendimento de toque, não há atendimento de emergência, mas ele consegue solucionar muitas coisas, tá? Os agentes de saúde, para mim, já fazem um trabalho muito bom. Eu vou dar um exemplo para vocês, que a minha mãe, ela recebe o remédio da pressão alta pelo posto, tá? E ela não precisa mais consultar, porque uma vez que ela tem pressão alta, ela sempre vai tomar o remédio. Então, a própria agente de saúde já traz para ela a receitinha atualizada e os remédios, já funcionou. Porque antes ela tinha que enfrentar a fila, pegar uma nova receita. Hoje, a agente de saúde já faz esse meio de campo. Então, a telemedicina já faz isso. Existem muitas pessoas que, às vezes, também, precisam de um atendimento, mas que não precisa ser presencial. E evita o deslocamento do médico, do paciente, o gasto, a possibilidade de contaminação lá dentro dos postos de saúde, dos hospitais. Então, muitas vezes, são receitas médicas, são coisas assim, que é possível. Isso foi uma revolução tecnológica que surgiu no Brasil, veio com a pandemia, foi consagrada pela pandemia, mas trouxe muitos bons resultados. E é um programa que deveria ser também mais incentivado. Sexto tema, sexto tema, a dificuldade da universalização de saneamento básico no Brasil. O Brasil não é todo baseado em saneamento básico. Muitas pessoas no Brasil não têm saneamento básico, o mínimo para morar, viver. Isso está lá dentro da Constituição. Então, as pessoas vivem fora do que é o mínimo, tá? O mínimo proposto pela Constituição e que deveria ser aplicado. Então, o saneamento básico no Brasil implica em doenças, implica no crescimento desordenado. O crescimento desordenado também gera o não saneamento. Mas até que ponto ordenar um crescimento, se eu não tenho um mínimo de condições de uma família morar, são invadidos, é na favela, tá? É no sertão. Que parcela da população não tem saneamento básico? Que parcela da população tem saneamento básico? Isso é bom de vocês pensarem. Gente, outra coisa, tá? Eu estou falando aqui algumas opiniões, gente que vem, ai, por que tu falou isso? São algumas opiniões que vêm para mim na hora de trazer o tema. Eu estou trazendo temas e com esses temas eu faço alguns comentários. Pelo amor, tá? 7, 5, 7. O tema, 7. O novo normal. Existe um novo normal? Será? Até que ponto as empresas, os chefes vão realmente aderir ao novo normal? Existe um novo normal? Para mim, o novo normal é não pegar mais trânsito todos os dias. Será que eu vou conseguir ficar muito tempo, de fato, nesse meu novo normal? Ou daqui a pouco eu vou estar engessada dentro de um ambiente, porque eu fui mandada fazer isso? Até que ponto o novo normal vai funcionar? Existe um novo normal? Ou esse novo normal foi muito temporário? Ou, de fato, as pessoas vão sair de 2020 diferentes? Tema 8. Consumismo pós pandemia. Mudamos o nosso comportamento de consumo. As compras online esbombaram. O e-commerce aí... Voou, né? Então, qual era o comportamento que nós tínhamos pré-pandemia? Como nós nos comportamos na pandemia? E como nós vamos nos comportar nesse pós-pandemia? Será que vai existir um pós? Amém? Vai ter que existir, né, gente? Tema 9. E um tema que muito me agrada. Que é... O desafio do ensino à distância no Brasil. E o uso das tecnologias da educação. Nós temos uma educação tecnológica no Brasil hoje? Ou nós temos pouquíssimas escolas que, de fato, são digitais? Pra mim, nós tivemos um período de digitalização. E não de ser digital. Digitalização porque foi pegado ali e colocado você na frente de uma tela. Não foi preparado pra isso. Foi emergencial. Não foi planejado. Tá? Então, ensino digital não é você mandar folhas e digitalizar. Ensino digital é você viver do digital. Viver dentro do digital. Saber mexer nas plataformas. Fazer atividades ali dentro. Não é como eu vi muito por aí que pessoas mandavam folhinhas pra escola. O professor olhava. Alguém falou... Gente, alguma pessoa falou pra mim, de uma escola, que o professor, a nota do ano foi baseada em... Copiou ou não copiou os textos que o professor mandou por e-mail. Esse foi o ensino à distância que nós tivemos no Brasil em 2020. E a gente tem que pensar nas perspectivas, tecnologias, ao alcance de todos. Lembrem-se ver. Ao alcance de todos. O 10, de pegando a educação aí, o aumento da evasão escolar em tempos de pandemia. Claro. Crianças sem acesso, estudantes sem acesso, sem tecnologia. Ele se sente fora e ele acaba saindo da escola. Então, como contornar a evasão no Brasil? A 11, a relação entre desmatamento e surgimento de novas endemias no Brasil. Gente, desmatamento gera problema de saúde, de economia, de visibilidade, gera muitos problemas. Então, você tem que parar para pensar o quanto a retirada de árvores da Amazônia, o quanto o desmatamento vai interferir na nossa economia, na nossa vida, na nossa saúde. Um tema que é muito dolorido, que é muito triste quando acontece, que é o combate aos maus tratos animais no Brasil. Hoje a gente tem ONGs, blogs, eu sigo até um perfil que eu acho muito legal, que é o Esdras, cuidador. Ele faz um projeto muito legal com animais, vítimas de maus tratos. Então, como isso pode ser contornado no Brasil, até que ponto isso já acontece. Mas eu vejo isso acontecendo muito com iniciativas privadas. Eu sou o cuidador, tenho uma ONG, abro, peço doação. Aqui perto da minha casa também existe uma, que é o Adote um Fucin. Inclusive, eu tenho uma cadelinha que ela foi adotada nesse projeto. Eu até brinco que ela é a filha da quarentena, porque eu adotei ela no meio da quarentena. Ela nasceu na quarentena, foi abandonada e eu a resgatei junto com a ONG. Então, até que ponto o governo incentiva isso? Ou essa iniciativa acontece só por parte de pessoas que acabam abrindo mão dos seus trabalhos, mão da sua vida, para cuidar da vida dos animais? E cadê a parte do governo nisso? E treze, que é a persistência do racismo estrutural no Brasil. Ainda existe racismo estrutural no Brasil. Sim, os negros continuam sendo as pessoas mais mortas da população, mais população carcerária, menos emprego, mais favelas. Isso continua acontecendo. A gente tem casos não resolvidos, Maria de Franco, por exemplo, né? Morte, a falta de inclusão. Quando existe a inclusão, ela é segregada, ela é arranhada, sabe? Ela é dita que a pessoa está lá por uma questão de cota, é dita que a pessoa está lá por uma questão de representação e não uma representação real, que é quando a pessoa está lá linearmente, sem precisar ser escravada por estar lá. Então, existe ainda o racismo estrutural e ele precisa ser olhado, porque ele continua acontecendo. Gente, espero que vocês gostem. Foram treze temas aqui, polêmicos, às vezes eu me empolgo um pouquinho, né? Mas treze temas aí que vão te ajudar muito na sua redação do Enem. Procure sobre esses temas, vá atrás, leia mais, procure repertório, né? Não fique baseado na minha opinião. Eu dei algumas pequenas opiniões aqui, porque se eu fosse parar para escrever a redação, eu escreveria diferente. Mas vá atrás desse tema, estude, porque com certeza todos eles têm alguma coisinha que pode te ajudar, sim, na sua redação do Enem. E não esquece que amanhã tem mais um vídeo dos nossos 15 dias para passar.